Hoje aqui no canal um vídeo mega especial porque além de abrir a nossa Barbie Coca-Cola Tea Leader nós também vamos mostrar para vocês finalmente bem de pertinho o Coca-Cola Soda Fontaine Aê! Olá colecionadores, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rodrigo Carter TV Esse é aquele vídeo que provam que os sonhos podem se tornar realidade Eu já vinha falando aqui no canal quando eu fazia unboxing e review de bonecas da Coca-Cola que nós já tivemos pelo menos três vídeos aqui no canal e eu sempre falava nos vídeos que o meu sonho era ter o playset Coca-Cola Soda Fontaine que é o bar, para você que não conhece, é o bar maravilhoso da Coca-Cola que hoje em dia ele é bem difícil de conseguir, bem raro Eu consegui ele de segunda mão, mas não sei se os acessórios que vêm com ele são os originais que vêm no playset na caixa lacrada e a nossa boneca de hoje também é maravilhosa e vamos mostrar bem de pertinho todos os detalhes para vocês Vamos falar então rapidamente da coleção Coca-Cola que é uma coleção que ganhou o meu coração, eu sou super fã Na realidade essas bonecas da Coca-Cola começaram a ser lançadas no ano de 96 com bonecas aí estilo anos 20, anos 50, enfim Porém depois lá por 97 a Mattel começou a lançar bonecas que são de uma mesma coleção, digamos assim que são coleção que vieram depois com o Coca-Cola Soda Fontaine Então entre 97 e 2001 a Mattel lançou em parceria com a Coca-Cola essas bonecas maravilhosas Dessa coleção me falta o Ken, que hoje em dia ele é bem raro, bem difícil de conseguir e também um pouco custoso Mas eu espero em breve ter conseguido e vou trazer aqui para o canal e também vou ter a minha coleção finalmente completa E como eu falei né, os sonhos sempre se tornam realidade quando você corre atrás e você acredita Então em breve espero ter aqui no canal o nosso Ken maravilhoso Você que é frequentador aqui do canal, está sempre por aqui assistindo meus vídeos e ainda não clicou nesse botãozinho aqui embaixo Eu lhe convido a se inscrever, deixar o seu like e também seu comentário Lembrando que aqui no canal rola vídeo todas as quartas-feiras ao meio-dia com vídeos especiais para vocês E aos domingos ao meio-dia com o nosso quadro de unboxing e review Para não perder nenhum vídeo, ative as notificações Outro convite é para você me seguir nas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo Lembrando que no TikTok sempre rola vídeo de unboxing e review Muito antes de vir aqui para o YouTube, assim como rola lives lá mostrando a minha coleção e dando um giro aqui pelo quarto Então se você gosta do TikTok, me siga lá Também lhe convido a me seguir no Instagram e na nossa página oficial aqui do canal lá no Facebook Todos os links estarão na descrição aqui desse vídeo Bora então mostrar detalhes dessa boneca maravilhosa e desse bar Coca-Cola Soda Fontaine maravilhoso também Então, bora pro cantinho Já estamos aqui posicionados, prontos para mostrar essa embalagem histórica para vocês Antes de remover a boneca da caixa Beleza? Então, gente Essa caixa aqui é uma caixa que vem aqui com Collector Edition As bordas são vermelhas Aqui embaixo também Coca-Cola Barbie Aqui não diz que é T-Leader, ok? Na parte da frente Mas nós sabemos que a boneca é T-Leader Porque ela vem ali com um pompomzinho e a roupinha específica Tenho um pouco de medo de remover essa boneca da caixa Porque como você está vendo ali Está um pouco craquelado Espero que não se espedace Vamos ver aí se eu tenho sorte As laterais são vermelhas Aqui em cima fala Coca-Cola Barbie Doll E aqui embaixo, informações de fabricação Essa aqui foi lançada no ano 2000 pela Mattel e foi feita na Indonésia, ok? Aqui nós temos então Fourteen Coca-Cola Barbie Series Coca-Cola Barbie Doll Aqui, Have a Coke Coca-Cola E a imagem aí bem antiga De uma moça aí com seu cone e sua Coca-Cola na mão E aqui um pouco falando da coleção Das memórias nostálgicas Dos dias que já se passaram Que todo mundo quer que um dia retorne Falando um pouquinho então da nossa boneca Ali o site da Coca-Cola e não da Barbie E dizendo que o Doll Stand está incluído E que essa boneca é para adultos maiores de 14 anos Aqui falando Barbie Collectibles E aqui o logo da Mattel Você pode abrir então a boneca pela parte de cima Ou pela parte de baixo Agora com todo o cuidado do mundo Eu vou remover a boneca Vou trazer ela aqui primeiro Para mostrar os detalhes para vocês E depois eu trago o nosso Coca-Cola Só da Fontaine maravilhoso Certo? Então aguardem Tudo pronto por aqui E a nossa Barbie já posicionada na sua plataforma giratória Pronta para mostrar todos os detalhes Gente, não se despedaçou por incrível que pareça Até eu quero que você deixe aqui embaixo dicas De como eu posso hidratar essa pele sintética No caso esse tecido sintético Para deixar que ele se mantenha pelo menos por mais um tempo Claro que fora da caixa eu acredito que se mantém um pouco mais Antes de começar a mostrar os detalhes da boneca Quero mostrar para vocês que nessa época Entre anos 90 e 2000 Vinha um certificado de 2 anos de garantia limitada Se acaso a boneca viesse com algum defeito No qual era válido somente nos Estados Unidos Acho meio injusto, né? Porque já que a Barbie era vendida no mundo inteiro Mas tudo bem Vinha também uma pesquisa No qual ali perguntava quantas bonecas você tinha Quantas bonecas você gostaria de ter na sua coleção Quanto que você gasta com as suas bonecas Enfim, um questionariozinho para eles saberem aí E lançarem mais coisa para você gastar mais dinheiro Também vinha um certificado de autenticidade Autenticando que a boneca é a original da Mattel E desenvolvida aí pelos criadores da Mattel Beleza? Quero mostrar para vocês também Que eu não mostrei antes que a boneca estava na caixa O fundo maravilhoso dessa caixa No qual ali temos a boneca com o casaquinho e sem o casaquinho Somente ele com a cornetinha vermelha Com um fundo bem bonito Certo? Vou colocar aqui no cantinho então E já vamos pegar aí a nossa boneca Só vou avisar você já que eu não vou mexer os bracinhos dela Porque eu tenho medo que se descasque mais Então por essa razão eu não vou mexer os braços dela Mas você sabe que ela tem articulação básica Gente, uma coisa que eu não gosto muito nessa boneca Algumas bonecas da coleção Coca-Cola Que o stand vem branco Eu gostaria que ele viesse vermelho Assim como a Barbie que é a garçonete Vem com o stand vermelho Eu acho que ele deveria ser padrão Já que é a cor oficial aí da Coca-Cola Mas ali temos um detalhe que é Barbie Collectibles Ok? Que ele é em alto relevo E aqui na parte de baixo é fechado Vou colocar aqui de volta na nossa plataforma Vai ficar girando aí até o final do vídeo E vou mostrar pra vocês o roxinho dessa boneca maravilhosa Eu dei uma pesquisada na internet Não consegui achar uma informação muito concreta Porém a informação que eu tenho que esse moldo fez É Generation Girl Não tenho certeza Se você sabe gostaria que você deixasse aqui nos comentários Para a gente aprender juntos Falando do rosto da boneca Ela vem com os olhos verdes A sobrancelha loira escura A sombra marronzinha E o batom bem vermelho Vem com uns brinquinhos dourados O cabelinho dela é esse loiro maravilhoso Com essa franjinha Que tá um pouquinho bagunçado O cabelinho dela tem um pouquinho de mecha Aqui pelo menos eu percebo que tem Ele é meio mexadinho Vem com esse rabo de cavalo maravilhoso Olhem que cabelo lindo Ele é bem soltinho Tá um pouco marcado aqui por causa da caixa Mas ela é super bonita Aqui até vem, ó Que é 1998 O modelo de rosto que utilizaram nessa boneca Ela vem então com esse casaquinho Com C de Coca-Cola E Ken Porque ela está torcendo para o Ken Ali com detalhes vermelho e branco Tá todo craquelado Essa boneca aí tem os seus 20 anos Então por essa razão Já tá bem desgastado o material Eu vi gente Colecionadores que tiraram toda essa parte Aqui tá craquelada Mas eu não quero tirar Ela vem com semi-bolsinhos Não é bolsinho de verdade Não é funcional Mas tem como se tivesse bolsinho Na parte de baixo, gente Ela vem com uma blusinha Com o logo da Coca-Cola Que por milagre não está craquelada Branco com detalhes vermelho e preto Ela vem também com essa sainha Bem estilo a It Lider Bem bonitinha Com ali com uma bordinha preta e branca Na parte de trás não é com velcro E sim com uma presilhazinha Que eu achei incrível E ela vem também com meinhas E esse sapatinho branco com detalhes em preto E o cadarço ali pintado Além de, gente Ela vem com pomponzinho Super bonitinho Ok? Branco ali com vermelho E na outra mãozinha Ela vem uma cornetinha Da Coca-Cola aí Pra ela gritar, né? Pra cantar aquelas musiquinhas De líder de torcida As articulações da boneca É na cabeça Nos braços Mas é a articulação básica Ela não dobra o cotovelo Certo? Então ela só dobra o braço Pra frente e pra trás Abre e fecha Ela tem articulação também aqui Na cintura E aqui nos joelhos Aquela perninha de clique No qual eu gosto bastante A cornetinha você pode Ela vem ali com uma alcinha Pra ela poder segurar É bem bonitinha Temos o logo da Coca-Cola Só que ela só fica nessa posição Eu queria que ela ficasse na parte de dentro da mão Mas ela só fica na mãozinha Dessa forma Aqui o pompomzinho Ele até vem com uma achizinha Ali Mas no qual não para na mão da boneca Então eu deixei um aramezinho Pra ela que ela pudesse segurar Eu confesso que esse stand Que vai entre as pernas Eu não gosto muito Porque a boneca Ela não fica de fato Com os pés bem encostados ali Inclusive eu não consigo colocar mais pra dentro Porque eu acho bem justo Essa ache Então a boneca fica mais ou menos assim Ela é muito bonita Eu gostei bastante dela Agora eu vou preparar aí o nosso cenário Nossa boneca vai sair de cena Vou preparar aí o nosso bar Pra mostrar detalhes pra vocês Já estou aqui com esse bar maravilhoso Cheio aí de acessórios Pra mostrar pra vocês Como eu falei no vídeo, gente Esse bar Eu comprei ele de segunda mão Então todos os acessórios que vêm com ele Acredito que alguns são originais Outros foram implementados Não tá completo Mas aí ele está em ótimo estado E depois com a câmera na mão Eu vou mostrar ele mais de pertinho Antes eu vou mostrar pra vocês Então os acessórios Que vieram com ele Com ele E alguns eu comprei Ok? Então ele vem ali com vários fardinhos De Coca-Cola De madeirinha ali Com o logo da Coca-Cola Aqui as garrafinhas, né? Ali vem com nove garrafinhas Super bonitinhas Ok? Vem ali com quatro Não sei se são originais ou não Vem aqui também, gente Com esse dispensador De Coca-Cola Bem bonitinho ali Drink Coca-Cola Seacote Que vem com um copinho Quando você está se enchendo E os ratinhos ali Com um gorrinho de Natal Também preenchendo ali Só que assim, gente Achei meio estranho que a cor da Coca-Cola Ela é meia escura E aqui está com um tom de guaraná Um tom de cerveja Nem parece Coca-Cola Mas é super bonitinho, gente Esses acessórios que eu vou mostrar pra vocês Eu comprei eles separadamente Que é uma latinha De Coca-Cola Deixa eu ver se eu dar foco aqui pra vocês Uma latinha de Coca-Cola Com detalhes Eu vou mostrar Vocês não tem que ter paciência, gente Porque eu vou mostrar item por item Ok? Ó, ali vem com uma Com um copinho de Coca-Cola Com o seu canudinho Isso aqui eu comprei Esses acessórios pequenos que eu estou mostrando agora Eu comprei, ok, gente? Vem ali com um hambúrguer Super delicioso Ali com alface, carne e queijo Que vem aqui nesse estojinho Especial aí Essa embalagem pra levar, né? Super bacana Eu vou mostrar pra vocês aqui, gente Eu já derrubei coisa aqui Ó Vem com essa Isso aqui até vem me vender um junto, ó Que é essa bandejinha da Coca-Cola Que temos ali Uma garrafinha Que vai cair com certeza Um cachorro quente Uma batata frita Estilo McDonald's E esse sorvete aqui Que é meio feio Esse sorvete eu não gostei muito Eu vou botar aqui de volta Ih, já caiu, ó, gente Já caiu Depois eu junto Esse gravadorzinho aqui Com certeza eu não venho junto Com o playset Mas ele é funcional, gente Ele funciona, ó Tem anteninha e tudo E aqui tem uma parte Que nós ligamos Onde é que tá? Que eu esqueci Aqui em cima, ó Viu? Ele funciona de verdade Eu só não sei como sintoniza A rádio, né? Porque só tem um botãozinho aqui Pra ligar e desligar Então eu vou guardar aqui a anteninha Isso aqui Essa garrafinha de Coca-Cola gigante Era uma promoção da Coca-Cola Que você juntava E ganhava as garrafinhas Aí no Brasil mesmo Então eu coloquei aqui Já que disse Coca-Cola Certo? E aqui nós temos então Peço desculpa Que eu bati na câmera Isso aqui, gente De fato Eu não entendi muito bem O que que é Não tenho nem ideia Se me parecia Algo pra colocar Servilheta Como é que fala? É papel de boca Mas eu não sei Não sei Se você sabe o que significa isso Se me ajude Porque de fato É um acessório Que eu não sei Bem pra que serve Bem Agora com a câmera na mão Eu vou mostrar Mais de pertinho Então detalhes Do nosso playset Ó, gente Vem com esses banquinhos Super maravilhosos Eles tem aqui Essa parte acolchoada De verdade É super incrível Ó, tá até meio amassadinho De metalzinho O chão dele é todo então Preto Com aqui Com azulejo Todo trabalhado Bonito Aqui tem como se fosse vidrinhos Ó Cijolinhos de vidro Super bonitinhos Inclusive tem o meu reflexo ali Aqui estão então Os acessórios Certo? Aqui nessa outra parte Nós temos então Um menu Que ali diz então Os preços Dos produtos vendidos Nesse bar maravilhoso Temos um espelho Aqui na parte de trás Isso que vocês estão me vendo ali E na outra parte Nós temos então Uma bancada Deixa eu tentar levantar aqui Temos uma bancada Aqui E o incrível Deixa eu ver se eu consigo mostrar Pra vocês Que é meio complicado Ó Aqui nós temos então Uma achizinha E temos aqui Como se fosse um estoque Ó Pra você guardar Itens aí Do seu estoque De vendas De produtos Ó Então só essa parte aqui Que ela abre É super incrível Aqui tá um pouco levantado Ó Meio descolado Porque já é antigo Né Depois eu vou botar Uma colinha ali Pra colar Mas em teoria Assim tá bem Tá bem conservado Esse playset Como eu falei pra vocês Hoje em dia É difícil de conseguir E quando você consegue Ele tem um preço Bem caro Mostrando pra vocês Mais detalhes ali Né Essa parte aqui ó Tá meio levantado também Porque é muito antigo Mas aqui tem essa base vermelha As laterais ali Toda prata Super bonita Contorno aqui Toda prata também Aqui nessa parte também Na época de ouro Da Mattel No qual aí Nós tínhamos detalhes Bem Agora nós vamos finalizar O nosso vídeo Com a pontuação Da boneca E do nosso playset também Então chegamos ao final De mais um vídeo Aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado Hoje um vídeo Um pouquinho mais longo Mas mostrando aí Pra vocês Muito mais detalhes Ao final desse vídeo Eu vou mostrar pra vocês Então imagens Da minha coleção Até aqui Com as bonecas E o meu barzinho Completa pra vocês Completa entre aspas Como eu falei Falta o Ken Mas até as bonecas Que eu tenho até hoje E aqui a minha pontuação Para esta boneca maravilhosa Nota 11 Gente Ela é muito linda Eu gostei bastante dela Até eu não falei pra vocês Que ela tem covinhas Ali no rosto Super bonitinha É uma pena que tá Craquelado ali Mas isso é devido ao tempo Então não tem muito o que fazer Se você conseguir comprar Essa boneca Então pergunte Ao seu vendedor Se a boneca Não está com algum defeito Porque ele tem que ser honesto Com você Então tome muito cuidado Pra não se decepcionar Quando a boneca chegar Na sua casa A minha nota é a 11 Quero saber qual é a sua pontuação Para o playset da Coca-Cola Também a minha nota é a 11 Não tem como dar uma nota inferior Gostaria de ter os acessórios Completos Mas como eu falei pra vocês Hoje em dia Comprar original na caixa É muito difícil Muito caro Então foi que eu tive condições De comprar Não se esqueça Que nos vemos Nessa quarta-feira Ao meio-dia Com mais um vídeo especial Pra vocês Fiquem agora Com imagens aí Da minha coleção Até aqui De Barbies Coca-Cola No seu bar maravilhoso Um grande beijo gente Até quarta Tchau 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 Tchau